Caraca, que isso, rapa? Caraca, eu tô atrasada, amor. Tchau, vai com Deus. Tchau, papai. Tchau, avô. Você tá com dinheiro, hein, Morena? Um pouquinho. Ah, repressa um pouquinho aí, tudo bem que eu tô precisando. Como é que o cara vai bater assim na mina assim? Me ajudaria. Pois é, mas o cara é vacilão, tem que pegar ele. A gente vai ter que pegar ele. Vamos bolar essa parada direitinho? Vamos ficar assim. Antes que seja tarde demais, mano. Qual foi? Pô, cara, vem falar com você, olha a hora. Calma, calma aí, já vou te dar atenção. Só espera um pouquinho de calma só. Calma aí, pô. Corre, cara. Como é que ele pode falar com a rapaziada, não, meu irmão? Eu tenho que trabalhar, mano. Vocês não mandam discussão aí entre vocês aí, mano. Mas eu tenho que trabalhar. Eu tenho hora pra trabalhar, mano. Calma aí, vocês aí, caras, mano. Pode desenrolar no doido. Pode desenrolar no doido. O desenrolar de vocês é com vocês, mesmo. Mas eu tô com pressa. Eu tenho que meter o pé, tô atrasado. Mas vocês são famílias. Vamos trabalhar. Minha família, tô partindo pra batalha, mano. Corpoé, mete o pé. Tá maluco? Vai, vacilão. Pô, aquele cafezinho de sêmio. Eu não pra correria agora, mas família. Pô, sem palavras. Deixa a bola rolar, deixa a pipa no ar. Deixa, deixa o moleque brincar. Deixa a bola rolar, deixa a pipa no ar. Deixa, deixa o moleque brincar. São Jorge, protetor. São Jorge, protetor, blinda o meu coração. Traz de volta a alegria pro complexo do alemão. Mas um dia clareou, tô partindo pra batalha. Um pingado no bar do seu Zé, na atividade que a vão vai passar. Não posso perder a daissão, se não chego atrasado, o patrão vai falar. Não posso perder a daissão, se não chego atrasado, o patrão vai falar. Eu sou da favela sim, sou um cidadão. Sou mais um na correria nesse Brasilzão. Eu acredito sim e não desisto não. Meu pai santo guerreiro me dá proteção. Sou da favela sim, sou um cidadão. Sou mais um na correria nesse Brasilzão. Eu acredito sim e não desisto não. Meu pai santo guerreiro me dá proteção. Deixa a bola rolar, deixa a pipa no ar. Deixa, deixa o moleque brincar. Deixa a bola rolar, deixa a pipa no ar. Deixa, deixa o moleque brincar. São Jorge, protetor, blinda o meu coração. Traz de volta a alegria pro complexo do alemão. Mas um dia clareou, tô partindo pra batalha. Um pingado no bar do seu Zé, na atividade que a vão vai passar. Não posso perder a daissão, se não chego atrasado, o patrão vai falar. Não posso perder a daissão, se não chego atrasado, o patrão vai falar. Eu sou da favela sim, sou um cidadão. Sou mais um na correria nesse Brasilzão. Eu acredito sim e não desisto não. Meu pai santo guerreiro me dá proteção. Deixa a bola rolar, deixa a pipa no ar. Deixa, deixa o moleque brincar. Deixa, deixa o moleque brincar. São Jorge, protetor, blinda o meu coração. Traz de volta a alegria pro complexo do alemão. Pão, 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 pão. Me dá proteção, me dá proteção. Meu pai santo guerreiro me dá proteção. Me dá proteção, me dá proteção. Meu pai santo guerreiro me dá proteção. Eu sou no meio da favela, né? No meio da favela. É, no pequeno argosta. São os amigos que fortalecem a gente, parceiro. Sem os amigos a gente não faz nada não, Pedro. É, mas vou te falar. A gente é igual o Cato, a gente não tem dinheiro, mas tem amigo. Tem amigo, entendeu? E vou te falar, é um fortalecendo o outro, sabe por quê? Porque Deus não dorme. Aí, Pedro, você tem o Marcelo, parceiro aqui. Vou te dar um papo reto, vou te dar um papo sincero. Esse aqui é o Olivetti, esse aqui é o Marcelo. Vou te dar um papo reto, vou mandar de coração. Vou te dar um papo reto, vai Marcelo, vai Marcelo, vai Marcelo. Vai, Marcelo, vai Marcelo, vai Marcelo.